Bruna Gonçalves não faz mais parte do balé da cantora Ludmilla, sua esposa. A dançarina, e ex-BBB, era uma das principais artistas do elenco, mas decidiu se afastar dos compromissos ao lado da amada. Em uma publicação em seu Instagram neste sábado, ela explicou o motivo, e deixou alguns fãs tristes com a notícia. Eu cheguei a falar sobre isso no BBB. Esse ano, eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática, daí vai ficar difícil conciliar com shows, ensaios e etc., explicou Bruna Gonçalves. Ainda assim, a esposa de Ludmilla disse que vai tentar aparecer em algumas apresentações da cantora. Estou tentando ao máximo acompanhar a Ludmilla em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco. Não consigo ficar muito tempo longe, completou. Obrigado por assistir até aqui, na descrição tem um recadinho para você, um forte abraço e até a próxima.